E aí a vida do sertaneiro o dinheiro não tem não agora alimento e comida na terra feijão madura é aqui ó ração para dar o forrageira ali a deus aqui a ração para dar o poico e o gado o trigo vou botar aqui no pocho e já a ração passada na forrageira aqui é um buraco vou fazer para colocar o acilagem aqui ó vai ser aqui ó para acilagem ó carro de boi abandonado agora trocou os carros de boi para o carro e moto o carro de boi aqui é quem tinha era bem de vida é luxo agora 34 no terreiro um aqui um ali ó dois e aqui ó quatro ninguém quer abadão novo trocar os carros de boi para o moto moto é que nem que eu vim comenta nos terreiros e tem três logo ó ó ó o avô tanto lá na frente as plantinhas como é bonitinha gostar desse jeito a sairola manga aqui as perdendo fica beijo na rua comprando um pouco vinte e trinta reais uma bandeirinha aqui eu vou pisando de pé vamos montar as ninhadas é de coco não vai mexer nesses coco estou conhecendo é coco é o mamão é de tudo limão já tá amarela e aí pessoal como é a vida do sítio e maduro pimentinha para temperar o feijão é o tamanho da bicha deus para trabalhar valeu e até o próximo vídeo e bora